Olá meus amigos da Peixaria Costa Pescado do canal Costa Pescado postando para vocês aqui umas caranhas aqui ó muito bonita olha estão vendo aqui aqui dentro do frizz aqui ainda tem mais umas aqui ainda aqui tem mais umas ali tem pintado aqui ó estão vendo aqui tem pintado ali aqui tem uns pacotes ainda de filé de tilápia aqui tem tilápiazinho aqui cortado já estoura tem um bocado de peixe aqui ainda aí então tá aí meus amigos da do canal Peixaria Costa Pescado mostrando para vocês aqui fazendo aqui um pequeno conteúdo né caranha ó recebi essas caranhas é ontem né recebi ontem não deu para mim filmar ontem né recebi umas caranhas ontem já vendi muito já né e aí agora eu lembrei de fazer essa gravação para vocês estão vendo aqui e olha vamos pesar aqui elas aqui para mostrar para vocês aqui quanto que dá zero vou pesar aqui e olha o peso dela aí ó 2 quilos e 218 gramas né 2 quilos e 216 e a balança prestava aí pensa 2 quilos e 218 gramas né 2 quilos e 218 gramas e essa pequenininha aqui ó 1 quilo 852 gramas e essa 1 quilo 932 gramas estão vendo aí 1 quilo ó não é tão grandona não a maior foi essa daqui né 2 quilos 200 e pouco que deu né tá tão tão grandona não elas mas o povo eles gostam assim meus amigos gostam tão grande não as caranha eles gostam mais pequena e é bom mesmo né cara é muito grande demais não presta não é melhor mais nova né a carne é mais macinha né então tá aí meus amigos da do canal peixaria costa pescado vamos deixar seu like aí deixar seu comentário apertar o sininho compartilhar os vídeos compartilha os vídeos aí meus amigos não é tanta coisa demais não mas compartilha vamos ajudar o youtube vamos vamos ajudar o youtube é nessa jornada aí vamos meter o dedo aí nesse like aí vamos apertar o sininho vamos é é é é se inscrever no canal é é compartilhar os vídeos nas redes sociais é no instagram é é no no facebook nos grupos é no whatsapp eu sei que vocês aí tem canal tem amigos parentes colegas então vamos compartilhar beleza meus amigos então um abraço fica todos com deus cada um de vocês que é escrito no canal peixaria costa pescado você também que tá chegando agora é é que não é inscrito se inscreva no canal também você será abençoado por deus beleza meus amigos então deus abençoe a vida de cada um de um de vocês fui meus amigos e 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